Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo A vontade era sair dali O inimigo fez de tudo Pra minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão para me ajudar Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O filho de Deus Foi Jesus O carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O filho de Deus Foi Jesus O carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu E a vida me deu Como quem diz É o fim Pensei Tudo está perdido Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Ouvi alguém falando Dizer-me assim Não tem mais Não tem mais Eu estou contigo Eu estou contigo Sou eu Eu estou contigo 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 O Senhor Foi Jesus O carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Me deu Senhor, aqui estou com o teu vaso, quebrado Às vezes vacilando, mas sempre acreditando no teu perdão e no teu amor Na tua misericórdia, toma os pedaços do meu ser Toma os pedaços do meu ser Torna tudo novo, Pai, para mim Quando eu perdido e bem triste estiver Toma os pedaços do meu ser Quero te seguir E dar meu coração pra teu louvor E quando os dias maus fierem Despedaçar o meu ser Vem pra mim Toma os pedaços do meu ser Toma os pedaços do meu ser Torna tudo novo Para mim Para mim Quando penso Jesus entrou Jesus entrou A razão por que seguir Vem pra mim 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 Amém. Fui no mundo procurando alegrar meu triste coração Todo passo que eu dava, eu não sabia, era pura ilusão A verdade é que eu já havia deixado, meu Jesus, o eterno salvador O meu coração sangrava, eu chorava, pois o mundo me enganou Muitas vezes eu parava e pensava, até quando vou viver assim? Mesmo estando em pecado, Jesus Cristo, tu olhavas para mim Pouco a pouco os pedaços eu juntei, e olhando pra Jesus me levantei E da lama do pecado desterrado, Jesus Cristo me ouve Jesus me disse assim, sou eu que tira as mágoas desse triste coração Liberte de arranco dessa triste solidão E curo as feridas que o mundo deixou Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram, mas eu fui o vencedor No pó da cinza estábio, o Senhor me levantou E uma nova vida com Jesus eu encontrei Fui no mundo procurando alegrar meu triste coração Cada passo que eu dava, eu não sabia, era pura ilusão A verdade é que eu já havia deixado, meu Jesus, o eterno salvador O meu coração sangrava, eu chorava, pois o mundo me enganou Muitas vezes eu parava e pensava, até quando vou viver assim? Mesmo estando em pecado, Jesus Cristo, tu olhavas para mim Pouco a pouco os pedaços eu juntei, e olhando pra Jesus me levantei E da lama do pecado, mesmo errado, Jesus Cristo me ouvi Jesus me disse assim, sou eu que tiro as mágoas desse triste coração Liberte de arranco dessa triste solidão E curo as feridas que o mundo deixou Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram, mas eu fui o vencedor No pó da cinza estábio, o Senhor me levantou E uma nova vida com Jesus eu encontrei E de mais pra mim É demais pra mim Teu amor Sozinho dentro do meu quarto Estou a meditar Sofrendo com essa tristeza Que não quer parar Meu coração tão machucado E eu estou desesperado Querendo encontrar a razão Porque tudo acabou Te peço perdão Te peço perdão Senhor, mais uma vez Eu sei que errei Mas vou recomeçar Te peço perdão Preciso de Jesus Estende tua mão Estende tua mão pra mim Eu quero ser mais feliz Contigo meu Deus E de joelhos eu imploro Eu quero ser mais feliz Eu quero ser mais feliz Te peço perdão Te peço perdão Senhor, mais uma vez Eu quero ser mais feliz Mas vou recomeçar Mas vou recomeçar Mas vou recomeçar Te peço perdão Te peço perdão Te peço perdão Preciso desse amor Estende tua mão pra mim Eu quero ser mais feliz Contigo meu Deus Eu quero ser mais feliz Contigo meu Deus Eu quero ser mais feliz Contigo meu Deus Eu quero ser mais feliz Quando você diz que não tem jeito O Senhor chega e diz Estou aqui Tira a marcura do teu peito Este sofrimento não pertence a ti Pois sou eu Quem te dá força e alegria E poder pra caminhar E no fim deste caminho A vitória chegará Sou Jesus o teu amigo Sempre vou te ajudar Ainda que teus inimigos Ainda que teus inimigos se levantem Em meu nome cairão E no fim desta batalha Tu serás um campeão Toma posse da vitória Que eu entrego em tuas mãos Sou eu Sou eu Sou eu que abri o mar vermelho pra Moisés E o povo a pés enxutos Agradecer Operando eu ninguém E impedirá Sou eu que morri Mas ao terceiro dia Ressurgi Morri pelos teus pecados E não desisti Tudo isso só pra te fazer feliz E quando você diz que não tem jeito O Senhor chega e diz Estou aqui Tira a amargura do teu peito Este sofrimento não pertence a ti Pois sou eu Quem te dá força e alegria E poder pra caminhar E no fim deste caminho A vitória chegará Sou Jesus o teu amigo Sempre vou te ajudar Ainda que teus inimigos se levantem Em meu nome cairão E no fim desta batalha Tu serás um campeão Toma posse da vitória Que eu entrego em tuas mãos Sou eu que abri o mar vermelho Pra Moisés E o povo a pés enxutos Atravesei Operando eu ninguém E impedirá Sou eu Que morri Mas ao terceiro dia Mas ao terceiro dia Ressurgi Morri pelos teus pecados E não desisti Tudo isso só pra te fazer feliz Sou eu Que abri o mar vermelho Tudo pra Moisés E o povo a pés enxutos E o povo a pés enxutos Atravesei Operando eu Ninguém E impedirá Sou eu Que morri Mas ao terceiro dia Ressurgi Morri pelos teus pecados E não desisti Tudo isso só pra te fazer feliz Tudo isso só pra te fazer feliz Tudo isso só pra te fazer feliz Não aceite a proposta De alguém que não tem nada Pra te oferecer Pois você já foi comprado Pelo sangue derramado Lá na cruz Acabou O teu sofrer Não há mais O que temer A vitória A vitória, meu irmão Sinta no teu coração É pra você Tá amarrado Em nome de Jesus A minha vitória Quem garante é Jesus Tá amarrado Em nome de Jesus A minha vitória Quem garante é Jesus Não duvidos Não duvides, creia agora É Jesus O escudo forte Pra te proteger E só Ele tem as mãos E só Ele tem nas mãos A saída e a solução Pro teu viver Acabou Acabou O teu sofrer Não há mais O que temer A vitória A vitória, meu irmão A vitória, meu irmão Em nome de Jesus Quem garante é Jesus Tá amarrado Em nome de Jesus A minha vitória Quem garante é Jesus Eu não conto pra ninguém Ninguém precisa saber Do que faço Do que faço Do que deixo de fazer Minha vida é um livro aberto Nas mãos do meu Senhor Ele conhece a história Deste pobre pecador Se alguém diz que eu sou fraco Isto Ele já sabia Pôs comigo Ele anda de noite, noite e dia Ele conhece os meus defeitos Sonda o meu coração Sabe quando estou errado Ou quando estou com a razão E muita gente fica a se perguntar Por que é que Ele me tem tanto amor Eles criticam minha história Esquecendo que Jesus é o autor Somos filhos da glória Escritos com tinta de sangue Pela mão daquele que morreu Uma cruz pra nos salvar Escolhidos Luz do mundo Sal da terra Somos o sabor Que dá gosto A este mundo mal Somos histórias De vida real E Jesus É o autor Eu não conto pra ninguém Ninguém precisa saber Do que faço Do que faço Do que deixo de fazer Minha vida é um livro aberto Nas mãos do meu Senhor Ele conhece a história Deste pobre pecador Se alguém diz que eu sou fraco Isto Ele já sabia Pois comigo Ele anda De noite, noite e dia Ele conhece os meus defeitos Sonda o meu coração Sabe quando estou errado Ou quando estou com a razão E muita gente fica a se perguntar Por que é que Ele me tem tanto amor Eles criticam minha história Esquecendo que Jesus é o autor Somos filhos da glória Escritos com o tintar de sangue Pela mão daquele que morreu Na cruz pra nos salvar Escolhidos Luz do mundo Sal da terra Somos o sabor Que dá gosto A este mundo mal Somos histórias Somos histórias de vida real E Jesus é o autor Somos filhos da glória Escritos com o tintar de sangue Pela mão daquele que morreu Na cruz pra nos salvar Escolhidos Toda vida Nossa vida Meu Jesus Pra sempre vou te amar Senhor Pode o mundo inteiro me deixar Meu melhor amigo Meu melhor amigo me trair Pode meu amor me abandonar Pode a esperança me mentir Pode minha mãe me rejeitar Pode minha mãe me rejeitar E o meu pai não querer mais me ver Pode até a sorte me enganar Minha própria vida me esquecer Minha própria vida me esquecer Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Se a estrada é sem saída Volto ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim Se o mundo me esquecer A sua voz vem me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me abandonar 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 Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vem me ajudar E me dá forças pra dançar Nem responde Pamela Só não vai me abandonar Assim Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volto ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz vem me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me rejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vem me ajudar E me dá forças pra dançar E se a vida complicar A sua mão vem me ajudar E me dá forças pra dançar Estás vendo aquele homem, meu amigo? Não tem casa pra morar Não tem casa pra morar Não tem carro pra sair Roupa nova pra vestir Roupa nova pra vestir Sapato bom pra calçar Mas vai conversar com ele, meu amigo Sinta Sinta o que é felicidade Pra ele vai tudo bem Não tem crise, não, não tem Coça paz e liberdade Quando sobra algum dinheiro Ele diz Jesus é bom Quando está faltando tudo Ele diz É provação Vai lutando Vai vencendo Faça frio Faça calor Ele diz Glórias a Deus Na alegria Na aflição Ele diz Jesus é bom É valente É fiel Seu negócio É com Deus E o seu alvo É o céu Estás vendo aquele homem, meu amigo? É servente de pedreiro Ele trabalha forçado O serviço é pesado Porém canta o dia inteiro Mas vai conversar com ele, meu amigo Sinta de perto a alegria Não há cansaço que impeça Ir pro culto é ir pra festa Por isso vai todo dia Quando sobra algum dinheiro Ele diz Jesus é bom Quando está faltando tudo Ele diz É provação Vai lutando Vai vencendo Faça frio Faça calor Ele diz Glórias a Deus Na alegria Na aflição Ele diz Jesus é bom É valente É fiel Seu negócio É com Deus E o seu alvo É o céu Estás vendo aquele homem, meu amigo? É um rico fazendeiro Ele tem carro importado A fazenda cheia de gado Ele é sócio de banqueiro Mas vai conversar com ele, meu amigo Sinta de perto a tristeza Sem Jesus Sem Jesus Sem Jesus não tem dinheiro Que traduz a felicidade Não adianta ser banqueiro Sobra dinheiro Sobra dinheiro Sobra dinheiro pro crente Ele diz Jesus é bom Quando está faltando tudo Ele diz É provação Vai lutando Vai vencendo Faça frio Faça frio Ele diz Glórias a Deus Na alegria Na aflição Ele diz Jesus é bom É valente É fiel Seu negócio Seu negócio é com Deus E o seu alvo é o céu É valente É fiel Seu negócio é com Deus E o seu alvo é o céu É o céu É o céu E o seu alvo é o céu Meu Deus conhece tudo Com apenas um olhar Sabe quantos grãos de areia Ficam na beira do mar Sabe quantas frutas tem Nas florestas e quintais Sabe o cantar das aves Conversa com os animais Ele vê os pensamentos Sondar os corações Atravessa os oceanos Sem usar embarcações Passa na frente do tempo Para o vento quando quer Paralisa sol e lua Pra ajudar a quem tem fé Ele escreve na parede Ele escreve na parede Faz profeta entender Ordena a lança da rede De peixe vai dizer Manda água no deserto Deus de longe Deus de perto Santo cheio de poder Ele entra onde quer Abre porta onde não tem Ele usa quem quiser Não depende de ninguém Quando alguém clama por ele Move o coração dele E a resposta logo vem Meu Deus Ciclo das correntes Carregadas no espaço Para a força de um ciclone Com o poder do seu braço Organiza as estrelas Mudar elas de lugar Faz o curso do cometa Por onde deve passar Ele escreve no futuro Mas só ele sabe Não há nada no escuro Que ele não consiga ver Nada fica escondido Nada pode o enganar Ele sabe o seu pedido Antes de você falar Ele escreve na parede Faz profeta entender Ordena a lança da rede De peixe vai dizer Manda água no deserto Deus de longe Deus de perto Um santo cheio de poder Ele entra onde quer Abre porta onde não tem Ele usa quem quiser Não depende de ninguém Quando alguém clama por ele Mobe o coração dele E a resposta logo vem E a resposta logo vem Oh Aleluia Eu sinto a tua presença Espírito de Deus Que inunde essa mente Esse coração Essa família agora Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me voltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Olharei pro alto Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu Olharei pro céu Olharei pro céu De onde vem a benção Terei pro céu 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 Confia no Senhor Confia no Senhor Confia tão somente no Senhor Confia no Senhor Confia no Senhor Adora comigo vai Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me voltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Olharei pro alto De onde vem socorro De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a benção Terei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és Meu Deus Quando a minha força se esgotar E tudo em mim desmoronar Então olharei pra ti E confiarei em teu amor E quando o vento então soprar Eu sei que em mim Vou me firmar Então confiarei em ti E na promessa que tem Amém 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 Eu olharei Confia nele Má Que é firme da rocha Oh Eu olharei Terei o testemunho E contarei ao mundo que tu és Eu quero ouvir você de casa Vamos lá comigo, bem lindo Eu olharei pro alto De onde vem socorro Canta com fé E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho Pode até estar difícil hoje Você pode até estar chorando hoje Mas eu profetizo em nome de Jesus Que você vai contar um testemunho Terei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és O meu Deus Todos vão saber Da vontade de Deus Aleluia Que tu és Ouça o que Deus te diz Filho Sem intimidade comigo não há como Você vencer Sem dobrar os seus joelhos E na madrugada Me buscar Sem examinar as escrituras Não há como descobrir os segredos Que tenho Pra você Mas sondei seu coração E vi desejo De me adorar Foi pensando Foi pensando então Que decidi me revelar E lhe contar alguns segredos Para uma vida de vitória E de conquista Escute o que eu vou lhe dizer Filho Enquanto eu for Canta vai Pode ver o que vier Pode também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado E dez mil A tua direita Mas quando não será atingido Verá livramento Sou eu Teu Deus Se lhe fecharem uma porta A outra Só pra mostrar pra você Eu abrirei De preferência Onde não tem parede Só pra mostrar Que sou o Deus Da tua vida Sou o Deus Da tua história E ninguém irá Sentar à mesa Enquanto com glória Eu não lhe honra Sondei o seu coração E vi desejo De lhe adorar Foi pensando então Que decidi me revelar E lhe contar alguns segredos Para uma vida de vitória E de conquista Escute o que eu vou lhe dizer Enquanto eu for Tua prioridade Pode vir O que vier Pode também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado E dez mil A tua direita Mas você não vai ser atingido Vai ver livramento Sou eu Teu Deus Se lhe fecharem Uma porta A outra Pra você Ele tá abrindo De preferência Onde não tem parede Só pra mostrar Eu sou o Deus Eu sou o Deus Eu sou o Deus E ninguém E ninguém irá sentar a mesa Enquanto concluir Eu não lhe honra Pode também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão Seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado E dez mil A tua direita Mas você não será atingido Será livramento Só eu Teu Deus Se lhe fecharem Uma porta A outra É pra você Aleluia De preferência De preferência Hoje não tem parede Só pra mostrar Que seu Deus É teu Eu sou o Deus É tua história E ninguém irá Sentar a mesa Enquanto com glória Eu não te honra Quem te diz isso Nesta tarde É o Espírito Santo De Deus Ele é contigo E você E você Ainda É o começo de mais uma discussão Outra vez os olhos tristes vão chorar Tantas coisas são faladas sem razão Nessa hora ninguém para pra pensar Duas vidas e uma triste decisão Não encontram forças pra continuar Mesmo sem ouvir a voz do coração Acham que a solução é separar O pai abraça o filho E diz ao seu ouvir Meu filho eu agora vou partir E põe o pé no mundo Se sente um vagabundo Sem ter pra onde ir Amanhã em desespero Vivendo pesadelo Em ver que a vida não tem mais valor Um lar em decadência Mas uma consequência da ausência do amor Como é difícil aceitar a decadência de um lar E ver desfeito o que Deus abençoou Pra que pensar em separar Se ainda existe uma chance Se por amor A esperança não morrer Nem o amor adormecer Nunca é tarde pra poder recomeçar Se Deus unir os corações Ninguém no mundo pode separar Música O pai abraça o filho E diz ao seu ouvir Meu filho eu agora vou partir E põe o pé no mundo Se sente um vagabundo Sem ter pra onde ir Amanhã em desespero Vivendo pesadelo Em ver que a vida não tem mais valor Um lar em decadência Mas uma consequência Da ausência do amor Quando é difícil aceitar A decadência de um lar E ver desfeito o que Deus abençoou Por que pensar em separar Se ainda existe uma chance Por amor A esperança não morrer Nem o amor adormecer Nunca é tarde pra poder recomeçar Se Deus unir os corações Ninguém no mundo pode separar Ninguém no mundo pode separar Coração no peito Coração no peito que às vezes bate acelerar E quando ele assusta o corpo inteiro começa a tremer Coração no peito que às vezes chora amargurar Quando entristece o rosto jamais consegue esconder Coração ferido que está vazio e tão machucado Quero que escute este conselho é pra você Vejo que do céu pra ti vem descendo uma forte luz Pode abrir a porta e deixar entrar Ela é Jesus E quando ele chega Todos esses males tem que ir embora Bate coração Pode pulsar forte dentro do peito Sei que tem motivos pra lamentar e até chorar Mas Jesus chegou E quando ele chega Ele dá um jeito Na presença dele até a tristeza tem que alegrar Me recordo agora de um triste fato aconteci Quando uma viúva chorava muito porque perdeu O seu filho amado Sua esperança pois era o único Muitos consolavam Ninguém podia nada resolver E o seu coração cheio de tristeza e amargurado Com a multidão levava o morto pra sepultar E Jesus chegando disse pra ela não chores mais Pode alegrar o seu coração pois eu sou a paz Tocou no esquife e então morto viveu na hora Bate coração Pode pulsar forte dentro do peito Sei que tem motivos pra lamentar e até chorar Mas Jesus chegou E quando ele chega Ele dá um jeito Na presença dele até a tristeza tem que alegrar Na presença dele até a tristeza tem que alegrar Adoramos Jesus Adoramos o teu nome neste lugar Tu és tudo pra nós Tu és a minha luz E a minha salvação Que a ti me renderei Se ao teu lado estou Seguro em tuas mãos Se eu nada temerei Tu és seu amor Tu és seu amor Tu és seu amor Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo Estou e o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Aleluia Oh Jesus, nós adoramos Nós daltamos o teu nome Transioso tu és Declare Tu és a minha luz E a minha salvação E a ti me renderei Se ao teu lado estou Seguro em tuas mãos Eu nada temerei Oh 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 Tu és sempre a Senhor Oh 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 Tu és dia de louvor Tomei, te confiarei Eu nada queimerei Vem frente e eu irei Pois eu sei que me gostar E o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia 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 Vem, Jesus Vem, Jesus Maranata, ora Vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Maranata Parabéns Só em ti confiarei Eu nada queimerei Vem frente e eu irei Pois eu sei que me gostar E o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia 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 Quando estou sozinho, quem me dá carinho é ele Quando estou chorando, quem enxuga o pranto é ele Quando eu preciso, o meu ombro amigo é ele Quando estou cansado, o meu aconchego é ele Ele é meu sorriso, meu fiel amigo, não importa as condições Sempre falo tanto dele nas minhas canções É meu diamante lindo, tão brilhante, é a paz que não Tem fim, sei que vivo só pra ele, ele vive em mim Vive em mim, dono do meu coração Jesus é o meu grande rei Sem ele não posso viver Só ele me faz bem assim Dono do meu coração Jesus é o meu grande amor Só ele é meu salvador É bem mais que tudo pra mim Ele é meu sorriso, meu fiel amigo, não importa as condições Sempre falo tanto dele nas minhas canções É meu diamante lindo, tão brilhante, é a paz que não tem fim Sei que vivo só pra mim Sei que vivo só pra ele, ele vive em mim Vive em mim Dono do meu coração Dono do meu coração Jesus é o meu grande rei Sem ele não posso viver Só ele me faz bem assim Dono do meu coração Jesus é o meu grande amor Só ele é meu salvador É bem mais que tudo pra mim É bem mais que tudo pra mim Dono do meu coração Jesus é o meu grande rei Sem ele não posso viver Só ele me faz bem assim Dono do meu coração Jesus é o meu grande amor Jesus é o meu grande amor Só ele é meu salvador É bem mais que tudo pra mim É bem mais que tudo pra mim É bem mais que tudo pra mim Lá no deserto Não tem água, não tem pão Lá não tem vegetação Quase nada pra comer Quase nada pra comer Lá no deserto É sem asfalto Sem calçada Sem calçada Não tem loja, não tem nada Quem vai lá é pra sofrer Não tem escola Não tem escola Se vão por um momento Se vão por um momento Você é um instrumento Você é um filho seu Deserto não é fácil Deserto não é fácil Mas Deus tem um palácio Uma eterna morada Para o aluno que passar Depois da tempestade Vai chegar a sua hora Depois desse deserto É só vida de vitória No céu tem um diploma Que o Senhor vai te entregar Lá no deserto É vida de sofrimento Quando chega o tormento Quando vem o tentador Mas no deserto A gente aprende com Jesus O professor lá da cruz Que por ali também passou Quarenta dias Sem provar uma comida Quando estava de saída No deserto respondeu Nem só de pão e de comida vive a alma Mas é de toda palavra que sai da boca de Deus Fale no deserto Cante no deserto Pregue no deserto Nem que seja só pra Deus A dor e o sofrimento Se vão por um momento Se vão por um momento Você é um instrumento Você é um filho seu Deserto Deserto não é fácil Deserto não é fácil Obrigada Jesus Porque tu és o nosso advogado Não vou me preocupar com as perseguições Com as pedras Com as pedras que me lançam Jesus está por perto Eu posso confiar Eu posso descansar Jesus está por perto Pra falar a ti e a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Tomar minha dor Tomar minha dor Pra chorar comigo Tomar minha dor Pra me sustentar debaixo de tua testa Isso é fato consumado Os meus anjos em você Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar O meu coração Minha audiência Ele já montou Me garantiu de novo Que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro Justo preço Ei, bem fiel Ele é fiel Aleluia Pra falar a ti e a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Tomar minha dor Pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua testa Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado É o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar E me aflorecer Minha audiência Ele já montou Me garantiu de novo Que eu serei um vencedor Meu advogado Que eu mora lá no céu Verdadeiro Justo pra sempre fiel Advogado Ó Oh O meu Jesus é pra mim Advogado Olha o meu Senhor Advogado Fiel Advogado Fiel E meu Jesus é pra mim É me aflarece Meu advogado é o meu senhor, ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração Minha audiência ele te abatou, me garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu, me valeu, justo, cante Meu advogado é o meu senhor, ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração Minha audiência ele te abatou, me garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu, me valeu, justo, cante Meu advogado é o meu senhor, ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos, me descansar o meu coração Minha audiência ele te abatou, me garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu, me valeu, justo, cante Meu advogado mora lá no céu, me garantiu de novo que eu serei um vencedor O meu Jesus, ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel Ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel Ele é fiel Aleluia, ele é fiel Audio Jungle 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 Moria Chancur Moria Chancur Moria Chancur Moria Chancur Moria Chancur Moria Chancur O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Ele fez o sol da lua Nas estrelas fez o céu A semente fez a chuva A ovelha ao pé Vários bichos fez as matas Vários peixes mar e rio Fez o frio do calor E o calor pro fim A canção fez melodia E pros passarinhos Fez a liberdade Para a noite fez o dia E com seu carinho Fez felicidade Deus criou a minha vida Pra viver feliz assim Estou vivendo aqui pra Ele Ele, Ele vive em mim Para o homem fez a terra Para a terra fez a flor Fez o amor pro coração E o coração do amor A canção fez melodia E pros passarinhos Fez a liberdade Para a noite Para a noite fez o dia E com seu carinho E com seu carinho Fez felicidade Fez felicidade Deus criou a minha vida Deus criou a minha vida Pra viver feliz assim Estou vivendo aqui Estou vivendo aqui pra Ele Estou vivendo aqui pra Ele Ele, Ele vive em mim Para o homem fez a terra Para a terra fez a flor Fez o amor pro coração E o coração do amor E o coração do amor E o coração pro amor Ou o coração do amor Ou o coração do amor ou o amor Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo A vontade era sair dali O inimigo que fez de tudo Para a minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão para me ajudar Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu O meu coração batia forte Como quem diz É o fim Pensei, tudo está perdido Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouve alguém falando Ouve alguém falando Dizer-me assim Não tem mais Eu estou contigo Sou eu teu amigo E vou te fazer feliz Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Carpinteiro Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Carpinteiro Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Carpinteiro Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Me deu Senhor Aqui estou com o teu vaso Quebrado As vezes vacilando Mas sempre acreditando No teu perdão No teu amor Na tua misericórdia Toma os pedaços do meu ser Toma os pedaços Do meu ser Torna tudo novo Pai Para mim Quando eu perdido E bem triste Estiver Toma os pedaços Do meu ser Toma os pedaços Quero te seguir Por este caminho E dar meu coração E dar meu coração Pra teu louvor E quando os dias maus Vierem Vierem Despedaçar o meu ser Vem pra mim Toma os pedaços Do meu ser Toma os pedaços Toma os pedaços Do meu ser Toma os pedaços Toma os pedaços Do meu ser Quando penso Quando penso no que passei Minha vida foi tão ruim Eu tentei Eu tentei Tantas vezes Tantas vezes Tantas vezes Ser feliz E ter pra onde ir Mas agora que Jesus entrou A razão por que seguir Vem pra mim Toma os pedaços Do meu ser Toma os pedaços Do meu ser Toma os pedaços Toma os pedaços Do meu ser Toma os pedaços Quando eu perdido Quando eu perdido E bem triste Estive Toma os pedaços Do meu ser Toma os pedaços Toma os pedaços do meu ser. Torna tudo novo, pai, para mim. Quando eu perdido e bem triste estivesse, toma os pedaços do meu ser. Jesus não se esqueceu de você, nem da tua casa e nem da tua família. Você diz, eu não quero, você diz, eu não posso me entregar a Jesus desse jeito. Ele diz, eu te aceito, Ele diz, eu te amo, sou teu pai, vem que eu te liberto. Hoje eu quero te abraçar nessa tarde de terça. Jesus não se esqueceu de você, Ele não se esqueceu de você. Hoje é festa no palácio, quem vai te receber? Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu de você, nunca, nunca. Eu te louvo por isso, Jesus. Você diz, eu não quero, você diz, eu não posso me entregar a Jesus desse jeito. Ele diz, eu te aceito, Ele diz, eu te amo, sou teu pai, vem que eu te liberto. Pra ser feliz, pra ser feliz, pra me adorar. Jesus não se esqueceu de você, nunca. Jesus não se esqueceu de você, nunca. Ele não se esqueceu de você. Hoje é festa no palácio, o rei vai te receber. Hoje é festa no palácio, o rei vai te receber. Hoje é festa no palácio, o rei vai te receber. Hoje é festa no palácio, o rei vai te receber. Hoje é festa no palácio, o rei vai te receber. Hoje é festa no palácio, o rei vai te receber. Hoje é festa no palácio, o rei vai te receber. Hoje é festa no palácio, o rei vai te receber. Hoje é festa no palácio, o rei vai te receber. Hoje é festa no palácio, o rei vai te receber. Hoje é festa no palácio, o rei vai te receber. Jesus não se esqueceu de você Ele não se esqueceu de você Hoje é pra gente estar no palácio Ele vai te receber Jesus não se esqueceu Jesus não se esqueceu de você Aleluia! Ele não Ele sabe seu nome, Ele sabe onde você nasceu Ele sabe seu endereço, Ele sabe o que você mais gosta Hoje é festa no palácio Ele vai te receber Ele não Mentira do diabo que Deus esqueceu de você Jesus não se esqueceu de você Ele não se esqueceu Ele não se esqueceu Ele não se esqueceu Música No teu nome eu curei No teu nome vidas restaurei No teu nome muitos filhos Como pródigo arrependido Devolvi as tuas mãos Transformei noites sombrias É assim mesmo Em alegres e doces manhãs Em teu nome transportei Das trevas pro teu reino Multidões Quem estava em guerra era eu Saqueando o inferno Com meu louvor a Deus Enquanto eu adorava O inimigo covardemente O inimigo covardemente acertou Um dos meus Acertou um dos meus Que aguardou o inferno Que aguardou a providência de Deus Ai daquele que tocar no meio de um Que aguardou o inferno Melhor seria ele não ter nascido Saqueando o inferno O inferno Com meu louvor a Deus Enquanto eu adorava Enquanto eu adorava O inimigo covardemente O inimigo covardemente acertou O inimigo covardemente acertou Um dos meus Mas o que é que a gente faz Mas o que é que a gente faz? Mas eu não me dei porvencido Não pensei em preditégua Nem paz Não baixei a minha guarda Estava decidida Levantar bandeira branca jamais Não me rendo Não me quebro Não me quebro Não é chorando pelos cantos Mas é de cabeça erguida Que aguarda a providência É a de Deus Ai daqueles que tocar no meio de um Que melhor seria ele não ter nascido Agora quem vai fundo nessa guerra fria Mas a verdade vem com essa covardia Canta ouvinte É Deus É Deus É Deus É Deus É Deus Ele trabalha pros que nele espera É Deus Oh Deus Foi o teu sangue vertido na cruz É a misericórdia através do teu sangue derramado em nós É isso que eu profetizo em quem precisa de uma gota do teu sangue agora Precioso sangue Sangue de Jesus Sangue de Jesus No calvário ele entregou Obrigado Jesus Alto preço de amor Alto preço de amor Sacrifício remidor O meu pecado o perdoou Uma gota do seu sangue Uma gota do seu sangue É suficiente para mim Mesmo assim verteu-lhe todo Glória Me amando até o fim O sangue de Jesus Me restaura O sangue de Jesus Me purifica O sangue de Jesus Me purifica Me fortalece Me torna aceitável A Deus Oh glória O sangue de Jesus Me justifica Me justifica O sangue de Jesus Quebra as cadeias do meu ser O sangue de Jesus O sangue de Jesus Abre o caminho Que me conduz de volta A Deus Canta comigo A poder Sim Força e vigor Nesse sangue Eu creio nisso De Jesus A poder Sim No bom Salvador Oh Confia No Cristo Da cruz O sangue De Jesus Me restaura O sangue De Jesus Me fortalece Obrigado Jesus O sangue O sangue de Jesus Me purifica Me torna aceitável A Deus O sangue de Jesus Me justifica O sangue O sangue O sangue de Jesus Tá quebrando a cadeia Agora, agora Oh aleluia O sangue de Jesus Abre o caminho Que me conduz de volta A Deus A Deus O caminho Já foi preparado Pra você Que hoje O sangue de Jesus Abre o caminho Pra você Abre o caminho Pra você Agora Aredox 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 Audio Jungle 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL